E aí galera, beleza? Live hoje, pós-jogo, resenhando. O irmão Mombat tá lá, o Alisson Carvalho, beleza? Vamos lá, vamos comentar sobre o que tá acontecendo aí no Ceará. Vamos ver aí, que pelo amor de Deus, meu irmão, vamos entrar em dezembro e o Ceará não tem uma gestão de futebol. Então vamos lá, deixa o like lá no canal, beleza? Vamos tá lá, vamos cobrar desse pessoal, né? Essa torcida tão sofrida merece uma resposta. O João Paulo segue na presidência, mesmo contra a vontade de todo mundo, contra a luta de todo mundo. Mas é isso aí, vamos lutar, vamos cobrar, que o certo hoje é a saída dele. Vamos lá, o resenhando vai ser às sete horas, live pós-jogo, mas não vamos falar um pouco do jogo, né? Mesmo porque nada há pra se falar do que o Ceará fez esse ano, né? Abraço, valeu!